salve sobe rapaziada estamos de volta aqui com mais um vídeo insano a pai ali atrás ali nós de uma esticadinha gostosa viu pena que a pista não era pro pierce mas agora no rolê daquela armada ao o sapão está chegando e se deixar aquele like se não faz que se inscreva no canal daquela moral pra nós fechou é isso aí malandrão olha a empresa vai curtir esse viso rapaz o ornetão hoje tá aqui tá rapaz é uma saídinha com a horneteira ali atrás que da hora mano que da hora eu vi que a moto tá tá respondendo as minhas expectativas entendeu e é isso aí é isso aí e gustavão o povo fazendo aquelas caminhadas de leve de leve é falar pra você eu tava precisando fazer caminhada também eu tava precisando fazer caminhada também eu tava precisando fazer aquela caminhada também vamos ver se emagreção ó passou uma phaser, phaser de 50 ali phaser é pessoal aquele rolezinho mini tour vai virar aí louco zero vai virar aqui chequei até o final final da da o gustavão virou ali gostava de ferem diferenciado o louco martinho martinho passou do lado é que eu nem vi batido do lado então não sei pra onde se se vai o bonde mas pelo jeito a gente vai dar aquela passada na oficina doctors na oficina onde a gente leva nossas motocas olha o radar aí o louco o gustavão passou no radar ali eu acho que ele nem viu mas eu acho que ele não tava correndo não tá dando seta igual um boi ali ó liga essa seta aí rapaz nós já viu que é led o bagulho é muito louco olha só gente 2.0 você é louco ela não sei até rapaz vou desligar tua seta aí gustavão desligar tua seta aí ai gustaveira rapaz ó só mansão em só casa da hora hein ó o gustavão demora aí demora aí né gustavão é ai o gustavão mora aí ó certeza que o gustavão demora aí só mansão vamos chegar lá na mais perto do luxeiro eeeh Betinho olha o Betinho ali de leve eeeh Betinho você é fróida mesmo hein não tá elisiário hoje não né você acertou né eeeh Betinho você é foda mesmo hein ah malandro vixi maria óbio embargou aqui o que que os caras tá armando aqui ô tarde gente ali no Baragnatis você é louco cachorro tá isso aí está chegando agora se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo deixa aquele like se você não for inscrito se inscreve no canal dá aquela moral pra nós olha a XTzão o XTzão essa XT é louca mano essa é louca essa é louca essa XT aí hein top hein essa XT é louca aquela XT branca ali aquela ali a outra mano todas as motos branca é mais louca né mano não sei porque mas a XT branca a Z branca a Hornet branca ô mano os cara acertou na cor e eu acertou um buraco ali agora rapaz do céu aquela XT ali é top mano top top né a gente andar assim ver uns motão da hora então é isso aí pessoal acho que o vídeo vai ficando por aqui a gente vai parar aqui na oficina do Oxford isso aqui é aquela oficina top que a gente confia nossas motocas que eu também já recomendo pra vocês aí a quem comprou tua moto quatro cilindros aí não conhece uma oficina aí de confiança aí eu confio 100% no serviço dos caras aqui porque os caras aqui eu falar pra você topzera fechou então eu convido vocês aí a vim conhecer então o vídeo vai ficando por aqui não esquece de deixar aquele like se você não deixou pra ajudar nós fechou tá isso aí pessoal vamos ficando por aqui fechou filmar rapaziada chegando aqui ae garoto show